Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui, ele está muito interessante, porque nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a como preparar sua primeira pregação passo a passo. É isso mesmo, se você está aqui comigo nesse vídeo e você vai pregar daqui a alguns dias, foi convidado para ministrar no próximo culto, seu pastor te chamou para pregar pela primeira vez, fica tranquilo, porque eu vou passar aqui para você, você vai aprender aqui três passos, muito simples e prático, para você usar em toda pregação que você for ministrar. Preste atenção e se possível pegue um papel e uma caneta e anote o que eu vou passar para você, porque são princípios que vão nortear você na preparação do seu sermão, tá? São princípios que eu uso até o dia de hoje e vão te ajudar também, eu tenho certeza disso. Se quem dera eu tivesse um vídeo como esse para me ajudar quando eu comecei a pregar. Só te peço uma coisa, deixa aí o seu gostei para você mostrar para o YouTube que esse vídeo é bom, vai aqui abaixo também, já verifica aí se você é um inscrito. Você precisa estar inscrito nesse canal para se aperfeiçoar para o seu ministério da pregação. Então vai aqui abaixo, clica no botão inscrever-se e se possível clica no sininho também para garantir todas as notificações aqui do canal e ser avisado sempre quando eu postar conteúdo por aqui. Ok? Fez isso? Então sem mais demoras, bora para o conteúdo, porque eu sei que é por causa dele que você está aqui. Bora aprender a pregar pela primeira vez. Vem comigo! E em primeiro lugar, um primeiro passo para você preparar a sua primeira pregação é o seguinte. Em oração, defina o texto a ser pregado. É isso mesmo. Todo sermão, ele deve começar com oração. É através da oração que a sua pregação será revelada por Deus. Preste atenção nisso daqui. Quem começa a preparar uma pregação sem buscar ao Senhor da pregação, que é o Senhor Jesus, mostra prepotência, arrogância, presunção. Mostra que ele ou ela consegue desenvolver uma mensagem sem precisar da ajuda do alto. É por isso que eu chamo você a ter como primeira atitude depois do seu convite. Você ir para o seu lugar secreto de oração e você buscar a Deus. E sabe como você vai orar? Você vai dizer para Deus assim, Deus, eu fui convidado para pregar pela primeira vez ou pela segunda vez e eu não sei o que eu devo pregar. Senhor, me ajuda. Senhor, me mostra o texto a ser pregado. Qual é a necessidade da igreja? O que o Senhor tem para falar para o seu povo? Deixa eu te dar um testemunho rápido aqui. Um dos muitos testemunhos que eu tenho. Eu estou gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira. Ontem, domingo, ainda que você não está assistindo isso numa segunda-feira, mas para mim é ontem. Ontem, domingo, eu preguei a palavra na minha igreja. E quando eu fui convidado para pregar, eu tinha um texto em mente, eu tinha um texto em vista, sabe, para eu pregar. Um texto que eu gostaria muito de levar uma mensagem nele. E passei os dias estudando esse texto, preparando uma mensagem, só que não saía nada nesse texto. Eu não consegui esboçar uma mensagem naquele texto. Acontece isso conosco, como pregadores, tá? Pegamos um texto e parece que não desenvolve a mensagem. Isso aconteceu comigo. Quando foi no sábado, para mim, antes de ontem, eu orei a Deus e falei, Senhor, amanhã eu prego. O que eu vou pregar? Eu não tenho a mensagem ainda, Senhor. Deus me dá a mensagem. E quando foi no domingo, ontem, de manhã, quando eu acordei para ir para a escola bíblica dominical, Deus me deu a mensagem completa. Eu cheguei aqui após a escola dominical, vim para o meu computador, preparei o esboço da mensagem e eu fui tremendamente usado no culto de ontem na minha igreja. Deus falou, sim, de forma poderosa nos corações, de modo que uma irmã até veio chorando depois do culto me agradecer pela mensagem que parece que eu tinha ouvido a oração dela que ela tinha feito com Deus. Eu respondi tudo na oração. Sabe o que é isso? Resultado de preparar uma mensagem que Deus revela. Então vá para a oração. Deus me revela, Deus me ajuda, Deus eu não sei o que falar, me dá o texto. E Deus vai te mostrar o texto que você vai pregar e vai te revelar o que você deve falar. Você crê dessa forma? Então, em oração, busque o texto a ser pregado. Para eu saber que você entendeu, preste atenção aqui, vai aqui nos comentários agora. Escreva aí para mim, por favor, a verdadeira pregação nasce da oração. Escreve aqui para mim nos comentários, a verdadeira pregação nasce da oração. Escreve aí, que é para isso ficar bem fixado na sua mente, na sua memória, e todas as vezes que você for convidado, você se entregar a Deus em oração. Tendo falado a respeito, então, deste primeiro passo, bora conhecer o segundo passo. Vai anotando aí. E em segundo lugar, uma segunda lição, um segundo passo para você preparar a sua primeira pregação é o seguinte, estude o texto extraindo dele as suas lições. Olha, é importantíssimo que, após o texto ser revelado ao seu coração, após Deus colocar o texto base no seu coração, acabou por aí? De forma alguma. É aí que começa o nosso trabalho como pregador. passamos agora da oração para a exegese ou para a interpretação do texto. Passaremos agora de buscar um texto a ser pregado para estudar o texto a ser pregado. E você precisa dedicar bastante tempo a essa parte, tá? Você não pode ter preguiça aqui. Você vai precisar ler, reler e reler esse texto até ele ficar bem fixado no seu coração e na sua memória. Você vai precisar fazer anotações. O que o texto está dizendo? Quem é que está falando? Qual é o contexto do que está acontecendo? Tudo isso vai fazendo anotações preliminares, anotando tudo a respeito do texto, dados geográficos, personagens, qual é o contexto em que ele está inserido, qual é o ensinamento principal. Vai fazendo a interpretação desse texto. É muito importante que você faça isso, ok? Depois de você dissecar esse texto e ter ele diante de você, é hora de você extrair dele as suas lições. E como é a sua primeira pregação, eu aconselho que você extraia apenas três lições principais, tá? Três lições principais. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu vou pregar em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Eu vou estudar este versículo, analisar o contexto, entender que ali é um diálogo de Deus com Jeremias, que Jeremias estava preso ali naquele episódio. E desse texto de Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, eu vou extrair três lições que vai ser o corpo da minha mensagem. A primeira lição, clamar é um convite de Deus, clama a mim. Segunda lição, e vou desenvolver esse tópico, óbvio, tá? Segunda lição da minha pregação, clamar traz a resposta de Deus, clama a mim e responder-te-ei. E vou desenvolver esse tópico com a igreja. E em terceiro lugar, terceira lição, clamar nos revela coisas profundas e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha só o que a oração faz. Aí poderia preparar a minha introdução, a minha conclusão, lembre-se disso, tá? Que toda mensagem tem que ter introdução e conclusão e também fazer ali o meu tema, ok? Mas preste bem atenção, eu só consegui formular os tópicos, preparar a introdução e a conclusão, porque primeiro eu trabalhei na interpretação desse texto. Tales, mas aí agora você precisa saber que eu tenho muita dificuldade nisso. Eu não entendi muito bem e gostaria de me aprofundar nisso que você está ensinando aqui em poucas palavras para nós nesse vídeo. Preste bem atenção, se você deseja aprender isso passo a passo, detalhadamente, etapa por etapa, não apenas a escolher o texto certo, mas a interpretar um texto bíblico e também montar o seu sermão, se você vai pregar pela primeira vez ou quer se reciclar e aperfeiçoar seu ministério, eu quero te convidar a conhecer o meu treinamento para pregadores iniciantes chamado Seja um Pregador Treinando Vocacionados. Dentro desse treinamento com quase 70 aulas, eu vou te pegar pela mão e te ensinar passo a passo tudo sobre pregação, tudo mastigadinho, didático para você aprender a pregar a Palavra de Deus e ser um pregador aprovado. Já são milhares de alunos e eu convido você a vir fazer parte desse treinamento também, ok? Eu vou deixar o link aqui como o primeiro link da descrição e também no primeiro comentário fixado. faça a sua inscrição agora mesmo, tá? Você que está aqui comigo tem 70% de desconto na sua inscrição. Pode se inscrever pagando à vista pelo PIX, pelo boleto bancário e pode dividir no cartão de crédito em até 12 vezes, tá? E aproveita porque está muito, muito em conta para você que deseja investir no seu ministério. Uma coisa que eu sempre falo aqui e repito, o seu ministério meu amigo vai ser do tamanho do seu investimento, tá? Não queira aprender grandes coisas se você não está disposto a investir. Eu sou resultado de muitos investimentos que fiz na minha vida e você também terá um ministério abençoado se você semear no seu ministério e semear nos seus estudos. Quem não semeia nos estudos guarde isso e até escreva aqui embaixo se for preciso, tá? Quem não semeia nos estudos nunca vai colher no púlpito, ok? Então, ó, abre a mão um pouquinho aí para o seu ministério, invista em você e venha aprender a pregar a palavra de Deus como você sempre sonhou. E eu sei que eu estou falando, eu sei que Deus colocou diante desse vídeo pessoas que o seu coração arde por pregar a palavra. Chegou a hora. Vai aqui, ó, no primeiro link da descrição, já me chama no WhatsApp e faz a sua inscrição agora mesmo. Certo? Então, você precisa trabalhar muito bem na interpretação, extrair as lições do texto e essas lições, essas anotações agora farão parte do seu esboço para você pregar. E é sobre o esboço que falaremos nesse terceiro passo. Bora lá! E em terceiro lugar, um terceiro passo para você montar a sua primeira pregação é o seguinte, monte um esboço. Olha só, depois que você interpretou o texto bíblico, depois que você extraiu dele as lições e todos os dados que ele fornece, você não vai levar aquele amontoado de anotações para cima do púlpito para você pregar, tá? Você precisa organizar esses pensamentos em um esboço. Quem estuda aqui comigo ou é aluno dos meus cursos sabe que eu sempre indico que você faça um esboço, porque um esboço ele é um apoio para você lembrar-se de alguma informação quando você esquecer. Quem confia na mente, a mente falha, nós não somos um computador. Então, por mais genial que seja a sua memória, você está fadado a esquecer, ainda mais num momento de tamanha tensão e turbilhão de emoções, como é a primeira pregação. Então, é bom que você leve a sua pregação esboçada num papel, no celular, num tablet para você ministrar e sempre que precisar você dar aquela olhada no esboço, ok? Mas eu preciso fazer uma consideração aqui a respeito do esboço. O esboço não é uma redação do Enem. Você não vai fazer aquele esboço de 10 páginas com tudo escrito do que você vai dizer porque você não vai ler o seu esboço, ok? Você vai estudar o seu esboço depois que você montá-lo, vai introjetar o conteúdo do esboço e caso precise, você vai então dar uma olhada no esboço para lembrar das lições que você deve passar. Deu para entender? E outra coisa a respeito do esboço, ele é formado de uma estrutura, tá? E eu vou te passar essa estrutura aqui. Anote aí se for preciso. Pega o papel aí, a caneta e já anota. O esboço começa com o tema. Qual é o título da sua mensagem? Não é obrigatório, mas ficará muito mais organizado se você der um título à sua pregação. Por exemplo, no exemplo de Jeremias que eu dei para você, eu poderia colocar como título O Poder do Clamor. Esse seria meu título, O Poder do Clamor. Depois você vai colocar o texto base, tá? Qual que é o texto base? No meu caso, Jeremias 33, 3. No seu caso, o seu texto base. Depois vem a introdução. Você vai fazer as considerações iniciais para prender a atenção dos ouvintes daquilo que você tem a dizer. Depois vem o conteúdo. Você não vai escrever conteúdo. Você vai escrever o seu primeiro tópico, o seu segundo tópico e o seu terceiro tópico. Claro, com as devidas considerações em cada um. E depois, então, vem a conclusão, que é o ato de concluir. Se você começou uma pregação, você precisa ter a habilidade de concluir. Tá? Isso é difícil demais, meu Deus do céu. Calma. Dentro do meu treinamento, eu te ensino tudo isso passo a passo, tá? De forma fácil e simples de você entender. Então, já vai aqui, me chama no WhatsApp, que eu vou te mandar um vídeo te apresentando o treinamento por dentro para você tomar a sua decisão de vir estudar comigo, tá? Então, você precisa montar um esboço. Isso vai dar organização à sua mensagem, vai fazer com que os ouvintes lembrem do conteúdo da sua pregação e vai abençoar, com certeza, muito mais vidas, tá? O primeiro esboço vai sair horrível, não tem problema, não desanime. À medida que você vai pregando a palavra de Deus e se desenvolvendo no seu ministério, você vai ganhando cada vez mais habilidades de montar esboços eficazes. Então, é isso, povo de Deus. Esse daqui foi o nosso vídeo de hoje. Esses foram os três passos pra você pregar pela primeira vez, ó, passo a passo. Coloque esses três passos aí em prática e pode ter certeza que Deus vai usar a sua vida rica e poderosamente. Você quer se aprofundar muito mais? Esse conteúdo não foi o suficiente pra você? Se ficou ainda com dúvidas, vem estudar comigo dentro do meu treinamento. Primeiro link aqui da descrição e primeiro comentário fixado. Me chama no WhatsApp e já vem garantir a sua vaga com 70% de desconto, tá? Pra você que chegou até aqui, eu vou deixar pra você este mini curso gratuito que eu tenho aqui no meu canal caso você não tenha assistido ainda chamado do Zero a pregação completa em sete dias. Assiste esse curso aqui e vai te abençoar demais mas claro, se você quer se aprofundar muito mais tem meu treinamento aqui abaixo me chama no WhatsApp agora. Deus abençoe a sua vida muito obrigado pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau.